Nascemos, crescemos. E nem percebemos que tudo passa tão rápido. O tempo voa mais que bolhas de sabão. Aprendemos a ler, escrever e calcular. E formulamos as perguntas que fazem o mundo andar. Filosofamos. Nos equilibramos. Ficamos tristes. Mas novamente voltamos a sorrir. Escrevemos cartas de amor na ortografia dos livros das aulas de português. Claro que sofremos e prometemos nunca mais amar. Mas já já estamos amando-os de novo. E percebemos que viver vale a pena. Que a vida é feita de um aprendizado que não para. Uma aprendizagem que começa na escola e se estende por toda a nossa história. Homeless, homeless. Mula, espiritu, mula, midnight. E a vida. Homeless. Parabéns, 14. Parabéns, 14. Parabéns, 14. A história do Colégio Estadual 14 de dezembro caminha junto com a história da cidade de Piabiru. Piabiru, na língua tupi-guarani, significa caminho gramado amassado. Por aqui passava o ramal do milenar Caminho de Piabiru, rota dos índios que iam do Oceano Pacífico ao Atlântico. Vindo pelo caminho dos Guarani, dos Caigangui. Os novos moradores chegaram a Piabiru e aqui formaram um promissor núcleo de povoamento. Rapidamente, Piabiru fora criado como município na data de 14 de dezembro de 1951. E instalado oficialmente em 14 de dezembro de 1952. Uma cidade que recebia pessoas do Brasil inteiro. A terra do café, do progresso, de tantas etnias, da gente vinda de todos os cantos do Brasil e de fora do país. Piabiru atraía todos os olhares. A população aumentava muito. Precisava-se de escolas aos filhos dos piabiruenses. E aos filhos daqueles que aqui vinham construir a vida. Assim, para educar nossas crianças poucos anos depois de Piabiru nascer, em 1954, fora criado o colégio que em pouco tempo se chamaria Colégio Estadual 14 de dezembro. O colégio começou a funcionar em 1954 com o nome Ginásio Municipal de Piabiru. Com turmas de 5ª a 8ª séries, sendo mantido pela Prefeitura Municipal. Esta sua primeira sede se localizava entre a rua João Pereira dos Santos e a Avenida Raposo Tavares. Era um colégio em madeira, que ocupava o antigo prédio de um hotel da cidade. Chegando em 1956, o colégio passou das mãos do município para as mãos do Estado do Paraná. Dois anos depois de criado, o colégio já era estadual. De 1960 a 1976, ocupou o prédio do grupo escolar Felipe Silveira Bittencourt. A partir de 1976, começa um novo capítulo na história do colégio e na história da educação de Piabiru. Havia necessidade de construir um colégio moderno, amplo, que condissesse com a grandeza do colégio, dos professores, dos funcionários e dos alunos. Um colégio em alvenaria em área mais espaçosa. Era preciso escolher um local. E o local escolhido situava-se no centro da cidade, na rua Kassemiro Radominsk. Naquela quadra, antes funcionava a Serraria dos Habner, ou a Serraria dos Alemães, local onde havia enorme montanha de pó de serra que chegava à altura de um poste de luz. Piabiru era uma cidade rica em madeira, em araucárias, em cedros e perobas. Outrora, havia naquele local onde estava sendo construída a escola, grande movimento de caminhões e de pessoas. O barulho das serras se misturava com o barulho dos martelos que varavam à noite construindo as novas casas. Concluída a construção em grande festa, o colégio foi inaugurado em 1976, com a presença da população e do prefeito de então, Antônio Basso, do deputado Antônio Ueno, e do diretor do colégio naquele período, o professor Walter da Silva Roque. Dois anos mais tarde, mais uma ala foi inaugurada, aumentando a oferta de salas para o ensino. Naquele período, o estudo de quinta a oitava série era chamado ginásial. Por isso, muitos conheciam o colégio pelo nome de ginásio. Ao longo dos anos, cada aluno, professor, funcionário e diretor que por aqui passava, deixava seu legado. Música 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 Amém Com a chegada do novo milênio e buscando atender às aspirações das novas gerações, sem perder sua identidade, nos anos 2000, o colégio passou a ofertar o curso de ensino médio, além de promover diversos projetos como a Rádio Edu 14, aulas de Taekwondo, aulas de música, ensino de informática e palestras diversas. Música Além disso, é uma referência local para a comunidade, celeiro de novos professores, escritores, músicos, esportistas. Com a missão de educar para a vida, de criar cidadãos donos de sua história, seu corpo docente conta com competentes professores. Neste ano de 2014, o Colégio Estadual 14 de dezembro orgulha-se de completar 60 anos de vida. Seis décadas de trabalho, de formação crítica de nossas crianças, jovens e adultos. Seis décadas servindo a comunidade peabiruense. O colégio é um orgulho para seus alunos, seus professores, seus funcionários. O Colégio Estadual 14 de dezembro é um orgulho para a cidade de Peabiru. Parabéns ao Colégio Estadual 14 de dezembro. 60 anos! Nossa escola é um símbolo de glória Tem o nome de uma data especial O 14 de dezembro educandário Lembra o aniversário desta terra em seu Natal O 14 de dezembro educandário Lembra o aniversário desta terra em seu Natal Lembra um tempo em que marcou a nossa história Quando tudo ainda era inicial As famílias solidárias trabalhavam Produzindo cereal no cafezal As famílias solidárias trabalhavam Produzindo cereal no cafezal Peioneiros desbravaram os sertões Semeando esperança e plantações Dedicaram toda sua mocidade Pra fazer, pra fazer, pra fazer O que é hoje esta cidade Dedicaram toda sua mocidade Pra fazer, pra fazer O que é hoje esta cidade O 14 respeita a sua gente Não esquece o passado que eterniza o presente Valoriza quem estuda e produz É um facho que ilumina uma estrela que conduz O 14 respeita a sua gente Não esquece o passado que eterniza o presente O 14 respeito do nosso amizade O 14 respeito do nosso amizade O 14 respeito do nosso amizade